Olá, meus irmãos, graças e paz, que é o apóstolo Ocho do Caetano, e hoje, à meia-noite, eu abri o jejum de estéril, onde é feito o jejum durante três dias, sem se alimentar, sem beber nada, para que Deus possa trazer uma grande resposta para a nossa vida. Eu tenho um voto com Deus também, até o dia 30 de junho, não vou fazer a barba, vou deixar ela crescer, e o que eu quero passar para vocês é que esse jejum de estéril é muito violento, estéril, ela convidou o povo judeu para fazer esse jejum, que ela ia se apresentar diante do rei, e ninguém se apresentava diante do rei sem ser chamado. Caso o rei não levantasse o seu cedro, ela poderia ter recebido uma sentença até de morte. Mas a Bíblia diz que estéril, ela diz assim, no capítulo 4 do livro de estéril, versículo 16. Então disse estéril, que tornasse a dizer a Maduquil, vai a juntar a todos os judeus que acharem Susã e jejuai por mim, e não comais e nem bebais por três dias, nem de dia e nem de noite, e eu e as minhas servas também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei. Ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, pereci, então Maduquil foi e fez conforme tudo quanto Esté lhe ordenou. Esté precisava se apresentar diante do rei para apresentar a causa do povo judeu. E essa causa era uma sentença que a mãe tinha feito que todo o povo judeu iria morrer. E eu abri esse jejum porque eu busco um grande milagre de Deus nessa madrugada. E eu quero compartilhar com você que precisa também. Eu estou aqui com o meu talit, e daqui a pouco, umas três da manhã, eu vou estar orando, e vou estar nesse jejum de três dias sem beber água, sem comer nada. Porque eu quero ver a mão do Eterno. E eu quero buscar a Deus uma direção e uma resposta. E eu sei que Ele vai ouvir a nossa oração. Eu sei que é um jejum forte. Eu sei que toda vez que você jejua, você fica mais sensível a Deus. E o objetivo é isso. Eu quero buscar a Deus. Eu quero ouvir a voz de Deus. Eu quero sentir a presença de Deus. Eu quero a direção e a resposta de Deus. Talvez você está vendo esse vídeo e você ainda não se inscreveu no canal. que você se inscreva, que você coloque aí qual é a causa impossível, que você precisa que Deus venha mudar a sentença, que Deus venha mudar o decreto. Eu vou estar nesses três dias, eu vou estar nesses três dias jejuando, me consagrando a Deus. Para Deus trazer uma direção e uma resposta. E o que eu quero dizer para você, não importa a causa que você esteja agora preiteando, se você tivesse a fé de entrar nesse propósito, nesse jejum, nós vamos ficar três dias. Por quê? Porque no dia 25 agora, no pôr do sol, começa a festa de Purim. O que é a festa de Purim? É a maior festa que tem do povo judeu. O povo se alegra. Foi quando Deus deu a vitória ao povo judeu. Quando Deus mudou a sentença. Aonde era para ser um dia de morte, Deus trouxe vida. E eu tenho certeza que o mesmo Deus que agiu no passado, também vai agir agora no nosso futuro, nosso presente. E eu tenho certeza que, eu vou gravar um vídeo aqui ainda, falando das maravilhas do que Deus fez através desse jejum. Então, eu quero convidar você para você colocar toda a tua força nesse jejum. Eu tenho certeza que vai ser algo sobrenatural. Então, eu estou gravando esse vídeo agora de madrugada, são 12h30 da manhã. E eu quero convidar você a se esforçar. Hoje é quarta-feira de cinza. Eu abri meu jejum à meia-noite de hoje e vai até meia-noite de sexta-feira. De sexta-feira, quarta para quinta. Não, de terça para quarta. De quarta para quinta e de quinta para sexta. Então, eu tenho certeza que será algo extraordinário. serão três dias de jejum, orando, meditando na palavra, pedindo para Deus vir nos visitar. e eu tenho certeza que ele vai nos visitar. Que ele vai nos dar uma direção. Esse é o segredo. O segredo é você se dispor a buscar a Deus. Eu não sei qual o tamanho da guerra, da luta que você está enfrentando. Mas uma coisa eu sei. Que Yeshua Hamashia pode mudar a tua vida. Que ele pode mudar a tua história. Tá bom? Então, eu quero orar com você agora. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Em nome de Yeshua Hamashia. Que o Eterno possa nessa madrugada. Receber, meu Pai, nosso jejum de Esther. Assim como Esther disse, se perecer, pereci. Nós estamos aqui, Deus. Nos consagrando buscando a tua presença. Porque nós não vamos perder para o inimigo. Nós não vamos perder para o nosso adversário. Assim como Esther foi para a guerra, Pai. Com jejum e com oração. Eu me posiciono também no jejum e na oração. E tenho certeza que o Senhor vai nos honrar. Que o Senhor vai trazer existência àquilo que não existe. Então, que o Senhor possa, meu poderoso Deus, meu grande que o Senhor possa nos surpreender e nos abençoar no poder do nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amanhã eu vou postar outro vídeo falando mais do jejum. Tá bom? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Amém. Obrigado.